Fala galera, beleza? Eu sou o Nandois75, começando aí mais um videozão pro canal. Antes de mais enrolação, acho que vocês já viram no título do vídeo, eu coloquei flap no meu aeromodelo. Agora galera, quando eu for voar e bater nessa chave aqui, olha o que vai acontecer com os ailerons. Flap. Isso mesmo. Olha o que eu consegui fazer. Tá, mas e aí? Quando abaixar assim, você perde o aileron do avião? Não. Eles ainda continuam funcionando. Olha que sensacional. Tá Nando, que legal que você colocou o flap, mas eu não entendo de aviação, pra que que serve isso? Galera, em resumo, o flap é uma parte de trás da asa que quando você abaixa, ele dá mais sustentação ao voo, porque o vento começa a bater aqui e tem mais resistência aqui embaixo, então o avião voa mais. Voa mais, no que eu quero dizer, ele ganha mais sustentação. Ou seja, eu consigo, em resumo de tudo, decolar e pousar com muito menos pista. Eu consigo manter ele em voo com bem menos velocidade e isso é bom pra decolar e para pousar. Claro que eu não testei, eu acabei de montar isso agora, então eu não sei como que isso na prática vai ser. Mas em resumo, agora abre um leque de possibilidades gigantes da onde a gente pode começar a brincar com esse aeromodelo. Porque como ele é leve todo de isopor, dá pra gente até brincar num lugar que nem pista de pouso tenha. Claro que a gente vai precisar pousar pra ver a diferença de quanto espaço ele precisava pra pousar antes do flap, quanto espaço pra pouso ele vai precisar agora, mas querendo ou não, a gente consegue decolar e pousar com bem menos pista. Isso é muito importante e muito legal. Agora a gente ampliou os horizontes do aeromodelo, a gente pode levar ele pra mais lugares pra gente brincar. Nando, mas essa função que você mostrou não é a função flaperon do aeromodelo? Galera, isso eu vou falar num próximo vídeo, eu resolvi dividir esse vídeo em dois. O primeiro é só mostrando essa notícia, então, que a gente colocou o flap no aeromodelo. E no próximo vídeo eu vou explicar se é ou se não é o flaperon e mostrar pra vocês como que configura isso. Porque é uma das coisas que o pessoal está me pedindo muito. Nando, mostra como que faz pra configurar no rádio. Então, isso fica pro próximo vídeo. Vou deixando esse vídeo por aqui, então, com essa incrível notícia e até os próximos vídeos. Um grande abraço, falou, valeu a nós e fui!